Você sabia que a Univale tem um mestrado em gestão de políticas públicas? O programa está estruturado em torno da área de concentração, gestão de políticas públicas, instituições, cultura e sustentabilidade e, em parceria com o Instituto Universitário de Águas e das Ciências Ambientais da Universidade de Alicante, tem um convênio específico para o regime de dupla titulação. Para conversar com a gente hoje sobre o mestrado em gestão de políticas públicas da Univale, recebemos no Escolas do Conhecimento o professor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, Fernando Lenz. Professor, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Arthur, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer a gente conversar sobre o nosso PMGPP, o Programa de Gestão de Políticas Públicas. Professor, para a gente começar a nossa conversa de uma maneira bem geral, como funciona o mestrado em Políticas Públicas aqui da Univale? Então, Arthur, o programa já tem uma longa data de trabalhos, de execução, de projetos já realizados e é uma grande frente de trabalho, de oportunidade também a acadêmicos que desejam ingressar na Univale com o programa de mestrado, para desenvolver ideias, projetos e atividades voltadas a essa questão da gestão das políticas públicas também. Sejam elas municipais, né? Sejam elas para Itajaí ou qualquer outro município, porque nós temos alunos do Brasil inteiro, não somente de Itajaí, onde está localizado o programa, sejam para políticas públicas estaduais, né? Tanto para Santa Catarina, outros estados, ou até federais, para que a gente possa discutir e trazer à tona alguns problemas hoje relacionados ao ambiente onde a gente está inserido como comunidade, como cidadãos. E é um fórum de debate com professores, com outros acadêmicos, profissionais das mais diversas áreas que nós temos, não só em sala de aula, mas também como convidados para esses debates e trazer algumas soluções, muitas vezes, que, quando pensadas isoladamente, quando pensadas apenas por uma pessoa ou pensadas por um grupo pequeno de pessoas, talvez não tenham ressonância, talvez não tenham efetividade nas suas ações. Então, uma das propostas do programa, além da da formação acadêmica em nível de mestrado, é trazer esse debate, trazer esse debate para dentro da universidade, fazer com que nós tenhamos o conhecimento desenvolvido na universidade à disposição de quem merece, de quem deve ser disponibilizado, que é a nossa comunidade do dia a dia, os cidadãos, enfim, as pessoas que estão preocupadas com a melhoria da nossa situação de vida, a nossa situação, enfim, né, de todas as áreas que a gente pode imaginar. Isso é bastante interessante, né, professor? Porque ultrapassa esse espaço da universidade e impacta também na comunidade externa. Esse é o principal mote, né? Como o mestrado é um mestrado de cunho profissional, a gente tem a diferença do mestrado mais acadêmico, aquele um pouco mais teórico, talvez para quem deseja realmente refletir sobre teorias acerca do tema, isso também é possível. Mas o grande incentivo, o grande estímulo desse programa é justamente botar o dedo na ferida daquilo que a gente vive no dia a dia. Tanto eu, como você, como qualquer outra pessoa que está nos assistindo ou ouvindo, no sentido assim, pô, mas tem um problema na minha comunidade, tem um problema, seja social, seja econômico, seja de mobilidade, seja de saúde, educação, e eu gostaria de um espaço para discutir isso, né? Ah, eu vou nos espaços comunitários que existem, que prefeitura, governo de estado muitas vezes oferece, tudo bem, mas eu quero um pouco mais, eu quero entender a essência desse movimento. E a universidade, eu acho que um papel, como você disse, de aproximação e necessário, que a universidade existe para isso, está se disponibilizando e se disponibiliza por meio desse mestrado, também a colocar à tona, né? Essa discussão, intermediar e trazer e buscar projetos aplicados, não só projetos teóricos, né? Essa é a pegada que a gente diz do mestrado profissional, trazer a essência daquilo que pode ser aplicado no nosso dia a dia com melhoria da condição de vida. E como que é a rotina de estudo desses mestrandos e mestrandas? Há uma integração com a graduação? Eles podem participar também de grupos de pesquisa? Como que funciona? A Univale tem um grande diferencial em relação a outras instituições, talvez, né? Porque pela complexidade, né? A diversidade de opções que nós temos de graduações, programas de pós-graduação, o Lato Censo, ou programas de mestrado e doutorado, nós temos uma mobilidade muito grande para fazer essa interação, tanto com graduação e com outros programas de pós-graduação, inclusive. Ou seja, né? Na prática, o aluno entra no programa de mestrado de políticas públicas, mas daqui a pouco ele vê, poxa, tem uma disciplina lá no mestrado da saúde que eu gostaria de fazer. Ele tem essa possibilidade, né? Ou seja, na turma dele, ou seja, na matrícula dele, ele pode fazer uma disciplina lá. Ah, ele vê que no mestrado de educação, no mestrado de administração ou de internacionalização, ele tem alguma coisa importante que gostaria de fazer, né? Tem uma disciplina lá. Ele pode fazer, né? Tem um trâmite interno muito simples que ele pode viabilizar, vai lá, curso aquela disciplina e agrega valor para ele, independentemente do curso que seja. Então, e mesmo assim, com projetos de pesquisa hoje que o programa alimenta, né? Ele tem possibilidade de, não só na sua dissertação, colocar em prática as suas ideias, mas em projetos de pesquisa com os professores, porque os professores, de alguma maneira, têm esse envolvimento com projetos de pesquisa. A partir do momento que o aluno está ali, ele toma conhecimento dessas iniciativas e desperta e diz, poxa, é isso que eu queria fazer, vou tentar me inserir nisso. Então, ele tem uma diversidade, uma amplitude de opções que é o tamanho que a Univali hoje oferece e que, de alguma maneira, se diferencia nessa concepção de eu poder completar a minha formação ou aperfeiçoar a minha formação, não só nesse mestrado, mas como qualquer outra área de conhecimento. Há uma parceria também com a Universidade de Alicante, né? Tendo a possibilidade de dupla titulação. Como que isso funciona? Ah, isso, para mim, é uma coisa... Eu falo até, me arrepio de tão fantástico que é, porque é outra concepção diferenciada que a gente tem na Universidade, na Univali, que possibilita que o aluno tenha essa experiência internacional também, né? Lógico, a Univali, como um todo, tem vários convênios com várias universidades e o programa, especificamente, de políticas públicas, dentro da sua área de atuação, né? O seu foco de desenvolvimento, tem essa possibilidade de dupla titulação com Alicante. Ou seja, o aluno pode optar por fazer, dentro da sua formação do mestrado de gestão de políticas públicas, uma formação complementar, passando um mês na Espanha, em Alicante, cursando disciplinas voltadas a esse instituto, o Instituto das Águas, onde discute questões relacionadas à proteção ambiental, ao desenvolvimento ambiental mundial, né? E abre a sua visão para uma variedade de concepções que ele pode se diferenciar aqui no mercado também, tanto para o seu trabalho acadêmico ou de aplicação aqui, que o mestrado, de alguma maneira, exige, mas também para ele trazer essa expertise, trazer esse conhecimento para a sua área, para o seu dia a dia. Nós já tivemos alguns alunos tendo essa experiência, e é inacreditável, assim, o depoimento de cada um deles, pela experiência internacional, não só de ficar lá um mês, que já é uma experiência, só isso já vale, né? Mas a possibilidade de ter contato com professores da Universidade de Alicante, ter contato com alunos do mundo inteiro que estão lá cursando esse programa também, a convivência com realidades de empresas de lá também, de organizações públicas e privadas, isso traz um complemento de formação que não tem valor, não tem preço, né? Então, ele tem essa possibilidade de escolha, não é uma obrigação, mas é um plus que ele pode optar por fazer para agregar na sua formação acadêmica também, e depois fazer a defesa de dupla titulação, ou seja, ele terá um título no Brasil, na Univale, e terá um título com a Universidade de Alicante também, com a sua defesa. Professora, aos interessados, quando e como ocorre o processo seletivo para o ingresso no mestrado profissional em gestão de políticas públicas da Univale? Nós temos, a partir desse ano, entradas dos dois semestres, né? Do primeiro e segundo semestre, nós estamos agora com as inscrições abertas até o dia 26 de novembro, né? Então, existe essa possibilidade de quem se interessar, buscar mais informação, e um dos caminhos talvez seja o próprio site do programa, que é o www.univale.br barra PMGPP, de programa de mestrado de gestão de políticas públicas, né? Ou diretamente também na secretaria do programa, que funciona no bloco D1, no bloco do direito, na sala 401, ou até pelo telefone 3341-7847. Então, assim, o Darlan, que a pessoa hoje é responsável pela secretaria, está lá, total disposição para poder esclarecer essas dúvidas. A gente gosta realmente, os professores também, o Darlan pode dizer, mas eu queria saber um pouco mais, por exemplo, o professor Lenz tem uma pegada mais do empreendedorismo, das políticas públicas empreendedoras, eu queria saber um pouco mais sobre isso. A disposição dos professores hoje é muito grande, até para ele participar, a pessoa que tiver interesse, mas eu não queria ingressar agora, eu quero ver como aluno ouvinte, existe essa possibilidade também, você se inscreve para uma disciplina específica, ou não, eu já quero ingressar, já quero nos próximos dois anos me dedicar a isso, quero participar das turmas que estão debatendo. Essa abertura, esse é o universo, né? É isso, é a universidade, é para isso que a gente existe, né? Para dar o espaço, independentemente de qualquer barreira que às vezes possa parecer ter, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você também, esperamos que todos os ouvintes ou nossos telespectadores possam, de alguma maneira, procurar um pouco mais de informação sobre isso. Obrigado. Essa foi mais uma edição do Escolas do Conhecimento. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti